Nunca bebe! Para quem não sabe tudo o que veio na nova DLC, eu fiz 2 ou 3 lives abrangendo todo o conteúdo da DLC nova Então é só você procurar aí no canal, nos vídeos recentes, que você vai encontrar o que veio de novo, né? Então vamos lá a atributos da raça, que tem coisas novas, muitas coisas novas nas facções do Império agora para você jogar Então a campanha ficou muito melhor Eu vou jogar a campanha do Vortex, só para deixar claro aqui Porque como eu disse, sempre que lançar um senhor novo para o jogo, no caso o segundo jogo É ideal que você teste no Vortex primeiro para você ter toda a mecânica dele da melhor forma possível na sua campanha Para você realmente aproveitar a campanha na primeira vez, né? Então como eu não joguei com ele ainda, eu quero fazer no Vortex primeiro para a gente ver aí como é que vai ser as batalhas de campanha e afins Mandato do Imperador Você receberá a aclamação do Imperador se auxiliar a nossa empreitada na Lustra Pois isso nos fornecerá unidades de maior qualidade para reforçar as expedições Caçadores de Ulfhart, contrato de serviço dos caçadores mais habilidosos de todos os tempos Unidades equilibradas com uma ampla variedade de escolas mágicas e máquinas de guerra Então o nome da facção é a expedição do mestre de caça Ah, então o título é mestre de caça Mestre de caça do Império, pronto, corrigi Desafio inicial dele é difícil Porque obviamente você está na Lustra e a sua infantaria perto da infantaria dos homens lagartas é uma vergonha Efeitos da facção Composição limitada, só é possível recrutar unidades básicas Reforços do Império, trazem poderosas unidades para fortalecer seu exército Ações hostis resultam em retaliação das disfacções locais, mas fortalecem seu exército Nível dos recrutos mais 3 para generais caçadores Relações diplomáticas menos 40 com os homens lagartas Então praticamente estamos junto com o Harkon aqui que tem uma penalidade acho que de menos 60 Efeitos do Senhor, temos chances de se defender de emboscada mais 50% Chances de sucesso de emboscada mais 50% Manutenção menos 50% para unidades de arqueiros e caçadores A gente começa aqui com um grupo de caçadores Um grupo de arqueiros E uma unidade nova aqui que é o carroção de guerra Mas as 3 unidades são novas A gente vai jogar muito difícil Tanto campanha quanto batalha E lembrando que os loads eu edito Para o vídeo ficar mais dinâmico E a coletânea que eu estou usando de mods no momento Está na descrição do vídeo Então sem mais delongas Porque eu sei que muita gente que ficou viciada em falar nisso Falar sem mais delongas depois de começar a assistir meus vídeos Então sem mais delongas, vamos lá A coletânea de Lustria Lies west across the great ocean The first men to land upon these shores Ransacked an ancient temple Filling their ships with golden treasures Words spread of their wealth And others were eager to follow Fuelled by greed Men of the empire venture Deeper into the jungle's heart The land of beasts Ravaged and plundered for its riches It will not be without consequence The jungle stirs A cold-blooded fury Rising to punish the invaders In the temple cities of Lustria The lizardmen enact a ritual To call upon their mighty guardian For the wanderer For the wanderer roams Lustria once more The spirit of the jungle made manifest A reckoning has come Only the strongest will survive the coming bloodshed Marcos Wulfhart tendeu de prontidão a chamada do imperador Os povoados lustrianos do império sucumbiram perante uma série de impiedosos ataques de um agressor furtivo Há tempos os humanos das colônias sabem da existência de estranhos homens répteis que dominam o continente Mas agora um tal espírito monstruoso atormenta todos Acho que não vale a ideia de eu ler Então qualquer coisa vocês pausam para ler o restinho aí Colocando em perigo todo o projeto de expansão imperial no novo mundo Por favor, a gente começa a dar caça no outro tempo Onde está a gente começa a dar caça no outro Onde está a gente começa a dar caça no outro I shall turn this just so much The continent and plunder it for the treasures it holds The near unimaginable wealth of these lands is dispatched home through the coastal colonies But recent raids by the lizard beasts have set the empire back And I expect further attacks Other enemies loom nearby Savage orcs, no less Who raid nearby abandoned cities These ancient places are sure to harbor more riches So are prime locations for colonization But we must be aware that the lizard beasts dominate these jungles For our colonies to survive their threat Reinforcements will be needed from home The time of opportunity is now Lustria and its dangers await Anything that stands before me In the hope of defeating the empire Will meet its end by my bow It is the emperor's will Ok, temos aí o cara muito foderoso no discurso Bom, assim que eu já li tudo Praticamente Então não tem porque ler de novo Vizinhos perigosos Conquista e ocupa o povoado Contrada pela seguinte facção T'Lanxla Que provavelmente é essa aqui do lado Exato Então a gente já com mais coisa de homens lagarto aqui do lado Eu estou com o mod do Wolfheart Que deixa ele ter aquele esquema de espreitar Então quando você atacar vai deixar de dar emboscada automática Afinal ele é um mestre caçador Então é uma coisa que ele deve ter conhecimento de fazer Então não é nada demais pra ele Então eu já vou começar aqui vindo para cima desse exército aqui Na verdade deixa eu ver o negócio aqui Não estou na dúvida dos meus modos ativaram Mas aparentemente ele ativou Enfim, vamos atacar esse cara aqui Até que a emboscada venha Porque eu já estou em desvantagem devido da minha infantaria Então, aí Então a gente vai atacar eles aqui agora Vai ser uma batalha meio complicadinha Mesmo a gente tendo os caçadores são antigrande As infantarias deles são muito superiores a nossa Então vamos lá Ok, vamos pegar eles aqui da melhor forma possível O primeiro passo é tentar derrubar esse dino deles aqui Um dino ali tão bonitinho Até dó de derrubar ele Mas tudo bem né A gente tem que fazer o papel aqui de colonizadores malvadões Então, desculpa aí bichinho Mas é necessário Meus piqueiros eu vou colocar eles desse lado aqui Eu vou mandar eles atacar esses bichinhos aí Vocês ir para cá Espadachins fica aqui vocês Eu quero tentar pegar esses guerreiros sauros dele O Marcos pode ajudar aqui por enquanto a atacar o dinossauro também E essas carruagens aqui eu vou mandar eles atacar os guerreiros sauros que são mais chatos Acho que eu mandei todo mundo né Então vamos começar Pausa Vocês dois mirando o dinossauro Que vocês tem uma dente grande Vocês mirando esses calangos de Azagaia Flanqueia aqui Vem para cá Acerta aqui Vocês vêm pegar esses calangos aqui E é isso aí Vamos lá Marcos Bem vindos a mais uma campanha no canal Caramba Legolas As contas Se ele vai querer vir para cima da gente aqui É a gente Dar um jeito Atirando nas contas dos guerreiros sauros ali Vai perder muita gente tá gente porque não é brincadeira estar contra homens lagartos no começo da campanha com o império, afinal sempre faltaria muito inferior a deles. As flechas na escola desses sauros aqui vão dar um apoio muito bom, agora não era pra vocês estar atacando essa galera aí, porque obtive vocês atacaram os guerreiros sauros. A girassol deles ali está quase correndo. Esses daqui correram, porque provavelmente esses bichos causam pavor. Por isso que eu preciso derrubar esse dinossauro melhor. Por isso que é só a primeira batalha. Pode voltar aqui pra brigar vocês, vem pra cá. Só pra vocês darem uma olhada nas unidades novas aqui. Aqui é um bando de espingardeiros aqui em cima de uma carroça, bem legal a unidade. Tem outras variações dela com outro tipo de arma, bem legal também. Pra dar uma investida atrás de cegueiros sauros aqui, pra vocês correm. Pra vocês eu tiro aqui atrás esse bando de calango. Marcos, eu vou mandar você brigar com os sauros deles ali. Não que eles sejam muito bons com mão investida né, mas dá um impacto na liderança deles já. Como eles estão longe do general, provavelmente suficiente pra eles correrem. Para o Heldenhammer! Para o Sigmar! Para o Sigmar! O Sigmar pula! Sim, senhor! Parabéns! O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Quem atirou esse canhão? A caulagem minha ficou presa ali, mas eles estão atirando ainda. Por que vocês estão atirando na unidade mais longe? É só vocês atirando o que está aqui perto, os guerreiros Sauros são a unidade mais forte que eles têm. Vamos ver o Marcos aqui lutando... Realmente não cuida perder nenhuma unidade por completo, mas se acabar acontecendo... Fazer o que? Espadachinhas aqui por exemplo... Vocês conseguem brigar com esses carangos aqui. Vamos aqui ajudar o nosso general... Nós estamos tendo uma certa dificuldade aqui com o modo escaramuça que é meio burro no Warhammer... então temos que fazer manual aqui ou recuar. O Marcos já viu que ele não é muito bom em corpo a corpo, vou ter que deixar só no arco mesmo. Começou a ser bem difícil, já que eu tenho que usar ele para lutar aqui contra o general dele... Senão eu não vou ter que matar ele... Acabou a munição, a galera ainda está vindo atrás... Com velocidade! Equipmento, recebido! Com licença, senhor! Nós somos os irmãos de Sigmar! Alcançamos! 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 Ele tem mandado um exército melhor para invadir a Lustre aqui, não é o Imperador? Alcançamos! 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 Alcântico está conseguindo atirar, mesmo correndo! Alcançamos! SolVEjam oslaubores! Alcançamos o conflito do Heldenhammer e Gol Maras! Alcançamos! 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 Tidja ! Alcançamos! O general nem liga se ele ficar só machucado Nossa, certeiro Esse que é o grande caçador Marcos, se você não matar o general, eu agradeço Eu sei que você tem atirar em movimento e tal, você pode acabar atirando no alvo errado Mas se você puder não matar ele, eu agradeceria Vamos pegar só os guerreiros sauros ali Os calangos, eu não ligo de fugir Porque os calangos são tão ruins quanto... Não, eu não acerto o general Para de ser desobediente Você é um senhor novo e tal, eu sei que você é legal Não faça isso comigo Se você matar o general, eu vou ficar muito triste com você Isso, acerta a galera lá Não mira no general Sei que seu dedo está coçando para acertar o general Mas não faça isso Não vai dar para alcançar os galera ali não A carruagem é devagar, porque é muito pesada Provavelmente Mas está ótimo Mas assim, como eu falei, a minha batalha vai ser bem difícil Até que a gente consiga pegar umas fantarias melhores aí Alguma cavalaria forte para flanquear eles Porque a gente fez brigar pau a pau com o melagarto Ok, deu para matar os azagaias aqui E o dinossauro deles O restante só machucou mesmo Mas é bom que o general dele fica assim Porque aí na próxima batalha a gente consegue matar Logo no começo e ganhar uma vantagem na batalha Dando de fogo, eu vou colocar para os padachins Lembrando que se você tiver alguma sugestão de nome para alguma unidade do meu exército Pode colocar nos comentários Nomes de senhores e heróis eu deixo para os padrinhos do canal E de cidades também Então se você for padrinho você pode renomear Unidades, heróis, cidades, senhores de exército Fica à vontade Caçador É a precisabilidade para perseguir animais selvagens E evitar as criaturas mais sombrias da floresta Bandeira da chama eterna Essa bandeira é a arte com fogo e insaciável Banhando seus portadores com armas flamejantes e olhos fulgurantes Eu estou pensando em vir aqui terminar de matar ele Só para ele ter que começar a montar um exército do zero lá Eu acho que ia ser deveras bem útil na verdade E eu acho que eu tenho alcanço para voltar aqui Talvez eu tenha Não sei Porque senão ele vai ter Em torno de 12 unidades no próximo turno Eu tenho 7 Só que é capaz de eu perder uma na resolução automática Mas eu posso lutar também Se pegar emboscada Ah, não deu Falei que ia perder uma Poção da temeridade Aqueles que beberem deste Estrata podem ser todos Mas são todos corajosos Isso sim Coloca aqui o projeto focado Vamos pegar mais um arqueiro Mais dois espadachinhos Já que eu perdi um Infelizmente Vamos colocar aqui a salva de tiros Para melhorar a frequência de tiro Das nossas unidades Na diplomacia aqui eu já quero fazer amizade Com as colônias do mundo Que estão aqui em cima Com o Marco Colombo Então se possui uma cor comercial aí Ele ainda não quer Mas tudo bem Uma hora ele vai querer Ah, aqueles senhores aqui Não tem nem o que eu quero no momento Depois eu vou ter mais uns caçadores Indo aqui na Lúcia Afinal, precisamos de caçadores Numa região cheia de feras Ah, e tem esse negócio aqui Das missões também Que a gente pode fazer Para pegar heróis lendários No caso, para ajudar a gente na caça Como vocês podem ver Tem um bretoniano Uma elfa Um anão E um inquisidor imperial Que a gente tem que fazer Uma série de missões aqui Conforme eu vou fazer Uma delas Eu vou ler a história Não se preocupem De pausar o vídeo para ler Então Vou só passar o turno aqui E a gente vai começar a ler A história do Marcos Começando com uma frase dele Os deuses consideram adequado Povoar o Velho Mundo Com todas as maneiras De monstros e mundos Eles também consideraram Oportuno Me dar um olho aguçado E um arco forte Para caçá-los Essa é uma frase do Marcos Marcos Ulfhart Conhecido como seu título De mestre da caça É o capitão dos escoteiros Do imperador E um dos caçadores E matadores de monstros Mais bem sucedidos De todo o Velho Mundo Marcos era originalmente Um habitante comum Da vila de Drakenburg Situada dentro das terras Florestais mais profundos Da província de Middenland Aqui eu tenho que ler pouco Porque o turno do Vortus Passa bem mais rápido Do que o normal Eles não montaram Nenhum exército Aqui Eu poderia até parar Para recrutar mais Mas eu vou pegar a cidade Primeiro Está meia meia Eles tem muito mais Guerreiro Sauros Do que na outra batalha Sinceramente Não sei se eu ganho Esse aqui não É uma guardição Muito forte Para mim Mas sei lá Vou tentar Ok Antes de eu sequer Usar minha infantaria Eu vou tentar Machucar o máximo Possível deles Com os projetos Que eu tenho Afinal A força do deserto Marcos É nos projetos Então vou colocar Os arqueiros Aqui na frente Eu vi que ele tem Uma unidade de cavalaria Ela que eu vou tentar Derrubar primeiro Só preciso localizar Não são vocês Onde eu esconder O seu cavalaria? Ah tá Está aqui atrás Bom, vocês Eu quero que vocês Mirem Nos guerossauros deles Pode ser até No mesmo grupo Para a gente Ter uma chance De brigar contra eles Senão ferram muito E os caçadores Atirem em movimento Eles são muito bons Nesse quesito Tentar derrubar Essa galera Já zaga aí Primeiro Vai que já Está aqui na frente Pode mirar No montador De gerda Agora Que eles vão tentar Vim atrás De vocês Vim aqui Os grupos De vocês Aqui nas árvores Vai ser outra batalha Já foi difícil Essa aqui Então que tem mais Guerreiros Sauros Estou ferrado Segura a galera Para vocês conseguirem Flanquear as unidades Senão eles não vão conseguir Fazer nada Vem para cá Aí vocês atiram Nas costas Deles Aqui Você pode ir lá Ajudar As nossas carruagens Que elas estão Encurraladas Ali Está chegando Minha infantaria Aqui Mas não sei Se vai ser De grande ajuda Tirando as costas Dessa galera Aqui Vocês podem Continuar Focando Loucamente Em cima Deles Vocês também Ajudam Aqui Ela ser Flanqueada Pelos Guerreiros Sauros Aqui Por flecha Não vai ser Muito bom Para mim Mas vamos Ajudar A infrataria A derrubar Esses Piqueiros Que já É de grande Ajuda Vem aqui Perseguir Esses caras No jazagai Já que você Atira em movimento Vou perder Esse grupo Dos padachins Aqui Sinceramente Essas são Uma das campanhas Que eu comecei E já estou achando Que eu vou perder É muito diferente Essa qualidade De uma facção Para a outra Nunca em meus sonhos Eu pensaria em invadir A Lustre Tipo no turno 1 De Império Mas vamos ver O que dá Campanha Tem que jogar Para ver Se dá certo O que dá 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 Agora vocês Vão tirar Aqueles sauros Por lança Ali Acabou a munição Desses caras No jazagai Aqui Mas podem flanquear Eles agora Marquesito Flechas Estamos muito bem Atirando essa galera Que eles estão A impressão De você De frente Inclusive Não estou nem dando Muito zoom Faz desculpas Cai daqui Lagartixa Nossa Minha carruagem Quase foi Para a vala Comum Ali Não posso Deixar ela Brigando Por muito tempo Em corpo a corpo Pode ser Que o próprio Marcos Morra Ali Na verdade Termina Essa galera Aqui Tentar lá Ajudar o Marcos Nossa O cara Está com Pouquíssima Vida Mas precisa De um herói Milie De corpo a corpo Urgente Nesse exército Estão quase Correndo Voltaram No último segundo Esses aqui Estão quase Também Aguenta aí Marcos Morre não Meu querido Vai dar tudo certo Vem vir pra cá Vocês Atiram em movimento Que aí vocês Ajudam o Marcos Sem querer Aí eles deram as costas Vocês atiram As costas Dele também E aí fechou Aguenta aí Marcos Eu sei que você está Morrendo Mas ajuda Está com a minha Parabéns Parabéns A esses Guerreiros Sauros Que estão Até o último Aguenta aí Marcos Não morre Não Eu vou tentar Atirar ele A vida dele Está muito baixa Sai daí Marcos Saiu 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 Nossa Estou tenso Pelo Marquinhos Pelo Lampago Marquinhos Da Lustre Eu estava até pensando Em parar Para recrutar Mas A gente conseguiu Ganhar Nossa Sério Que começo De campanha Difícil Acho que é Uma das campanhas Mais difíceis Que eu já joguei De começo Normalmente Você consegue Ganhar Mas nessa aqui É difícil Não é Coisa simples Uma batalha de cidade Ok Eu tive um espadachim Que tem a proeza De matar zero Que apareceu No load Que era esse aqui Mas agora Ele conseguiu matar Alguém Infelizmente Coloca aí Nos piqueiros As piqueiros Estão firmes E fortes Até agora Vou ocupar Aqui Mensageiro Como as cidades E castelhas Importantes Do império São separadas Por muitas milhas Os mensageiros Representam Meios de comunicação Indispensável Alcanço de movimento De campanha Mais 6% Ok Eles tinham nerfado A renda dos portos Por algum motivo Nessa nova DLC Não fazia sentido nenhum Tipo Aqui no último nível Eu tava dando Acho que 200 de renda Tava ridículo Você gasta 9 mil Pra construir um negócio Pra ganhar 200 de renda Hostilidade aumentou A sua atividade militar A sua atividade militar A sua atividade militar aumentou E a agressividade do inimigo Com relação à expedição E aumentou o nível de hostilidade Os proibimentos Iberiais Serem enviados Com mais frequência Isso aí Toda vez que eu pegar Uma cidade Vai dar nisso Então Vamos pegar aqui Mais uns Dois Padachins Mais um arqueiro Pra ajudar a gente Segura e certeiro Vai ajudar os arqueiros Aqui Dando perfurante E dano de projéteis É bom E efeito é constante Então Melhor ainda Infelizmente Eu não tenho como Recrutar nenhum herói Pra me ajudar Nessa empreitada Até o momento E eles tem outra cidade Aqui embaixo Quando que passou Na parte que tava Contando a historinha Do Do Marcos Ele já começa Com um exército aqui Que inclusive Usando o mod De senhores lendários É o senhor Teto Eco Que é um senhor lendário Do homens lagarto Então não é brincadeira É Ficar por aqui não Mas eu vou aumentar Meu exército aqui Aproveitar minha renda Que eu tô agora Vamos deixar aqui Crescimento E Passar o turno Não tem muito o que fazer Agora Como mestre de caça Ele agora é comandante De todos os batedores Imperiais Bem como líder De seu próprio Bando de caçadores De monstros Os caçadores De Ulfhard Como se chamam São grupo de trapaceiros De elite De caçadores Arqueiros E batedores De todo o império Em nenhum outro lugar Dos exércitos imperador Pode ser encontrado Um grupo mais diversificado De guerreiros Em humanidade Recrute um caçador Exclusivo Mas eu nem posso Mano Ganhar com a seguinte facção Motinadas da costa Dos vampiros Desloque um personagem Para a seguinte região Espinha de Sotek Lá embaixo Aumente o nível de hostilidade Para hostilidade alta Que aí é a elfa Desloque qualquer personagem Para a seguinte região Xilanhuapek Não é tão longe Essa de deslocar o personagem Dá para fazer Deslocar o personagem Dá para fazer tranquilamente Com heróis Depois Daria para fazer A gente declara guerra Aqui nos amotinados Mas eu nem sei Que força Eles estão no momento Então é perigoso Vou pegar mais uns grupos De piqueiros Aqui Bom O alcance dos besteiros É maior Então eu acho Que eu vou pegar mais besteiros Afinal Quanto mais arqueiros Eu tiver Maior a chance De ter sucesso Aqui na lustra E aparentemente No próximo turno Aqui a gente vai ganhar Um pacote De suplementos imperiais Espero que venha Uma coisa muito boa E a gente perde A ordem pública Cada vez que A gente for aumentando A hostilidade E a liderança Do inimigo aumenta A força da arma Do inimigo também aumenta O que é horrível O que é muito bizarro Porque se você jogar Com 100 mods nenhum E jogar em dificuldades Altas no jogo O inimigo já ganha Mais 10 de liderança Então se você estiver Jogando 100 mods O jogo O inimigo fica Com mais 20 de graça Então não é pouca coisa Esse bolo de liderança É bem triste na verdade Se você deixar só isso aqui Tudo bem É uma penalidade Na sua própria campanha Já vai estar forte o suficiente Para enfrentar eles Naquela quando chegar ali Mas sei lá É estranho Quando se joga Sem mods Eu estou com um leve receio De descer aqui agora Acho que eu vou tentar Emboscar eles Esperar eles dar um vacilo Para matar o exército inteiro Esses homens sombrios Vêm do extremo sul De Whistland Ou do norte De Midland Homens nascidos Na cidade de metrópolis Como Nun Ou Altdorf Acontovelam-se Com seus companheiros De nascimento Mais rural Nas terras agrícolas De Averland Ou Stirland Esses bravos homens Lutam lado a lado Sob a liderança carismática De Marcus Wolfhardt E quaisquer diferenças regionais São apagadas instantaneamente Sob seu comando Um vínculo eterno De fraternidade É forjado Enquanto eles lutam Contra um inimigo comum Sufrimentos imperiais Prontos A expedição acabou de começar Mas o imperador Está impaciente Por progresso O intendente imperial Envia o reforço Para a expedição As quatro divisões Mais importantes Das forças militares Do império Preparam o pacote Escolha o carregamento Que você gostaria de receber Regimentos imperiais Ararbadeiros Caçadores Montantes Parece muito bom Vai me ajudar muito A lutar aqui na luta Com essa infantaria Artilharia Um canhão superior Batedores montados De lança granada Acho que é muito pouco Para me ajudar aqui Esse aqui vem muito mais Na unidade Ordem dos cavaleiros Três cavaleiros do império Dois pistoleiros A cavalaria seria uma bela adição Para flanquear os inimigos Não vou negar Porque dá para eu ficar Com a minha infantaria atual E usar da cavalaria Acho que seria a melhor opção E máquinas de guerra Vou ganhar dois carroção O que também é bom Só que não tão bom Porque vocês já viram Que ele não é muito bom Para dar investida Então eu vou pegar A ordem dos cavaleiros Aqui sinceramente Acho que vai ser mais útil Ergam uma das seguintes construções Burgo Litorâneo Para sobrevivermos E prosperarmos Nesse continente Precisaremos ter uma base sólida O primório dessas defesas Expanda a capacidade Das nossas colônias Ok Então ganhamos aqui Nos primeiros imperiais Cavaleiros do império E pistoleiros Minha renda vai ser destruída Com essa galera aqui Mas Vai ser muito útil Então eu vou pegar os três mesmo Eu vou pegar o máximo possível Na verdade Eu não pouparei esforços Para meu imperador Vamos mostrar esses lagartos aqui Que não viemos brincar Tá O máximo que eu consegui Vim até aqui Então eu espero que Eu consiga buscar eles Está aumentando Corrupção escape Também por osmose Provavelmente Tem alguma Subterrópole aí Em algum lugar Mas não na minha província Eu acho E aí colônias Vamos fazer um acordo aí Tá precisando de dinheiro Vai ficar difícil Já é uma situação difícil Aqui Você ainda está se fazendo Difícil? Sobre a liderança Magistral de Marcos Os caçadores de Ufihard Conquistaram o respeito De seus compatriotas Por serem o grupo Mais talentoso De caçadores De monstros do império E alguns dizem Que todo o velho mundo Opa Que? Mas minha ordem pública Não chegou em menos Como é que já teve Uma incursão ali? Não estou entendendo Oxi É bug aí total agora Como que teve incursão? Minha ordem pública Tá 33 Será que toda vez Que eu atinjo Um nível de hostilidade Aí dá uma incursão? Vou ter que vir aqui Atacar eles Senão vai ficar forte Pra caramba isso aqui Eles conseguiram Escapar da minha emboscada De algum jeito Que eu não consegui Imaginar como Porque eles não tinham visão ali Escriba Alguns escribas Cansam de ler Sobre as aventuras Dos outros E decidem Viver as próprias Burguês Safado A cola que segura Sociedade urbana Vamos pegar aqui Mais um grupo De caçadores Pra fechar Na verdade Arqueiros Caçadores É o outro mais forte Dano a distância Adição o tempo de recarga Põe aqui Eu quero melhorar As nossas unidades De arqueiros Primeiro Um exército forte É essencial Para o sucesso Frase do Do Zhang Essa aí Filósofo famoso De Warhammer Bom Então vocês viram aqui Que o nível 3 Por exemplo É bloqueado Então eu não posso recrutar Os caçadores Nem os montantes Nem o capitão do império Aqui Aqui é bem chato Na verdade Não posso nem recrutar Cavalaria Sem ser pistoleiro No máximo Eu posso pegar Espingardeiros Carroção Morteiros Muita coisa bloqueada Quero muito liberar Aqui o sacerdote De batalha Para me ajudar A lutar Contra os generais Dele Porque o marco Sozinho Não vai conseguir Fazer muito estrago Passar o turno De novo Tentar fazer Emboscada De novo Já que Foi impedido Então Da onde eu parei Aqui Os caçadores De Uffheart Conquistaram o respeito De seus compatriotas Por serem o grupo Mais talentoso De caçadores De monstros Do império E alguns Dizem que Em todo o velho mundo E alguns Dizem que Em todo o velho mundo Tais caçadas Incluem o assassinato Da besta De Stirland O dragão de gelo De Ostermark E até a quimera Do pico flamejante Para aceitar apenas alguns Enquanto homens menores Ficariam horrorizados Com os monstros Que o mundo abriga Em seus cantos escuros Os caçadores De Uffheart Mantém sua posição Contra que as probabilidades Estão impossíveis Pois Marcos E seus homens Calmamente Mantém seus arcos E apontam Para o ataque mortal Na próxima parte Eu vou continuar Aqui lendo a história Do Marcos Mas Vamos ficar nessa aqui Só com o resumo E agora vamos focar Aqui na gameplay Procure por tesouros Qualquer povoado Destruído Uma expedição Nessas ruínas antigas Pode trazer valiosos Tesouros Encontrar artefatos Pode ser uma forma De custear Nessas missões Novo mundo Munição pequena Produzida em massa Produção industrializada De munição de espingarda Permitiu ao império Acumular vastas reservas Munição mais 10 Para unidades de arqueiros Espingardeiros Pistoleiros E batadores montados Muito útil Agora eu realmente Não entendi A parte da incursão Ali Realmente Vou tentar fazer emboscada De novo aqui Vai que agora funciona Se não Eu vou ter que atacar A cidade mesmo Mas abandonaram a cidade Então não sei se eles estão brigando Com Eles estão em guerra com Se eles perderem Se eles perderem para eles Melhor ainda para mim Mas eu gostei bastante Desse senhor aqui Eu achei o design Dele maravilhoso É muito fiel A foto da Wiki Se você procurar As fotos do Marcos É muito fiel O visual Então ficou muito legal Para ele Acho que ele voltou Para a cidade Se não voltou Chegou perto Você não tem nome Meu nobre Mas acho que você É o outro senhor lendário Está bugado Seu nome Os mods ainda Estão estável Mas está funcionando Destruiu a seguinte facção Tilanxla Ulfhart e os homens lagarto Parecem respeitar esse líder Elimine-o Para mostrar aos seguidores dele A soberania Da nossa missão E determinação Destruiu esses monstros Calma lá Meu nobre Calma lá Que eu estou tentando Pegar o melhor caminho possível Aqui Yes Uma emboscada Então vamos lá Emboscar o teto eco E a gente livra eles Aqui do maior exército Da facção Ok Eles ficaram aqui No cantinho Do final aqui Eles tem uma Salamandra gansiã Que é de veras Forte Um grupo de salamanas Aqui E um monte Dois grupos calangos De Cristo vermelho Que podem ser Que machuquem bastante Minha unidade Mas a gente tem Cavalaria agora Para brincar contra Essa galera aqui Então não estou tão Preocupado com isso A cavalaria primeiro Vai ficar preocupada Aqui em pegar As unidades arqueiras Deles Os caçadores E o Marcos A gente vai aqui Derrubar a salamandra gansiã A carroça Vai ficar aqui na frente Para derrubar As unidades mais fortes dele Junto aqui Com os besteiros Que tem um alcance grande Certo Os arqueiros Podem ficar aqui Entre as árvores Putz Mas vocês não tem alcance Tem que colar muito Vocês aqui na linha Para ver se vocês Alcançam alguém Uma hora eles vão alcançar Aí vamos começar A colocar aqui Os espadachins Botar aqui Dois de cada lado Um piqueiro aqui Quem falta? Ah sim Os pistoleiros Bom Os pistoleiros Também podem ficar aqui Para incomodar As unidades Da linha de frente deles Na verdade Vou deixar um grupo aqui Então vamos começar aqui Pausa Vocês dois Atirem aqui na salamandra gansiã Cavaleiros Dão investida aqui Nessa matilha Vocês Peguem esse grupo aqui Aqui Atirem aqui Atirem aqui Atirem aqui Atirem aqui Vermelha Vocês Vocês Vem brigar aqui Na verdade Eu vou mandar vocês Baterem no teto eco Você pode dar um suporte Você vem para cá E acho que é isso Deixa eu ver se foi todo mundo Inclusive Ainda dá até para dar um Tirambaço aqui Na salamandra deles Assim que o Legolas Tomar posição E This is Warhammer Boys Pelo Imperador Esqueci de mexer vocês Peço perdão A salamandra gansiã deles Já deu fora Não aguentou muita pressão Agora eu quero que vocês Atirem naquela galera ali Está todo mundo de costas Aqui Então vocês Podem vir aqui Flanquear as unidades deles Vamos preparar Uma investida aqui Para os nossos coleguinhas Quanto tem aqui Persegue Persegue ali Investida 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 Mas conseguimos eliminar o principal exército deles aqui da facção, isso já é uma coisa muito importante. Só quero tentar eliminar mais da infantaria deles aqui, caso eu não alcance eles de novo né, não gostaria de ter que lutar com um exército grande de novo, mas se fosse emboscada é tranquilo pra gente, afinal toda nossa vantagem tá na emboscada. Tem uma galera presa aqui, 9 e 11, vou matar mais um pouquinho deles aqui, 8, 4, 6, já foi. Definitivamente pedir por cavalarias ajudou muito nas batalhas agora. Tá, ele conseguiu fugir ainda, e aparentemente eu não tenho alcance pra, quem é, hã? Armadura da Fortuna, aqueles que veias tem a armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Hanald, ser capaz de apagar golpes de trás com a sorte. Como que eu recrutei o caçador se eu não fiz nada da missão, eu acho que eu não fiz, pelo menos? Ué... Tirar peles de calangos. Você não deveria acreditar em presunções... Ok, não sei o que é Sude Sawyer, desculpa. Até os maiores podem estar errados algumas vezes. Lidera-se mais sim durante emboscadas para o nosso exército. Desbloqueio de atributo envio de vanguarda. A gente já tinha, por derrotar o teto eco. A hostilidade aumentou, de novo. Kalara junta-se à expedição. As suas atividades em lustre chamaram a atenção não apenas de moradores enfurecidos. Um dia, quando a expedição marchava pela floresta após outra conferência bem sucedida, vocês foram inesperadamente ameaçados por uma figura encapuzada, posta nas árvores acima da trilha da selva. Depois que você se apresentou como sendo mestre de caça, o batedor-chefe do imperador, ela desceu e revelou que era uma antiga guarda-caminhos de Ateoloren, uma caçadora elfa da floresta chamada Kalara. Ela ostentava um dente de bastiodonte pendurado no pescoço, e a aparência dela deixava claro que se tratava de uma guerreira traquejada da selva. Kalara pediu que você ajudasse a rastregar uma féria especial que ela estava perseguindo em lustre. Como jamais recuso uma caçada, você aceitou, com a condição de que ela oferecesse suas habilidades à expedição. Tá, cadê ela? Tá, como é que eu ganhei ela? Tipo, eu nem fiz a missão, mano. Foi muito sem querer. Eu nem li aqui, gente. Peraí. E tipo, chegar no nível 5 e o seguinte personagem... Ah não, esse é o bicho de Ateol. Deixa eu ler a história então que eu... Desculpa, gente. Eu realmente sabia que eu ia liberar ela tão rápido. O Fantasma da Selva. Os colonos têm falado de algo estranho vivendo nas selvas próximas. Eles dizem não se tratar nem dos lagartos, nem dos homens ratos, que infestam o continente, mas de algo diferente. Eles creem ser um fantasma. A parte de mim acredita que esse lugar esquecido pelos deuses causa alucinações em alguns homens. Mas o grupo de caça de hoje voltou com uma história curiosa. Pode esperar o caminho passar. Eles estavam rastegando um bastiodonte selvagem cuja carcaça poderia fornecer alimento para os colonos por muito tempo e cercaram a féra enorme em um amassal. Eles alegam que no momento que eles avançavam para o abate, a criatura foi repentinamente atingida em um dos olhos por uma flecha disparada da Copa da Selva. Apenas algo sobrenatural poderia ter tamanha habilidade com um arco. É praticamente impossível atingir os pontos fracos de um bastiodonte em movimento da distância relatada pelos homens neste terreno coberto de vida vegetal. Além disso, eles contam que foram ameaçados por uma figura encapuzada misteriosa postada nas árvores acima deles. Uma voz feminina melancólica que teria dito, Quem quer que se aproxime da minha presa terá o mesmo destino que ela. Talvez se traje do fantasma, tão falado pelos colonos. O que quer que tenha sido, abater um bastiodonte de tal forma exige um nível de precisão muito superior ao de qualquer caçador que eu tenha conhecido até hoje. Ok. Bom, e como eu estou vendo aqui eu não tenho alcance para atacar a cidade, infelizmente, né? Ahn... Tá, esse aqui que vai beneficiar meus arqueiros. Então eu coloco aqui, vou então dando os projetos deles. Bom, então eu vou colocar você, Calara. Deixa eu ver... Talvez para um grupo de espadachins? Acho que vou ser com certeza melhor que eles, né? Eu posso recrutar um desses aqui em qualquer momento. Então, bem-vinda, Calara. Capanga. No submundo do crime, força e ferocidade são virtudes de altíssimo valor. Ação assassinar mais 10% de chance de sucesso. Marcos Wolfhardt. Tá, a gente tem a primeira aqui. Para de repetir seu nome, meu querido. Quero toda hora. Marcos Wolfhardt. Já vou começar a colocar a guarnição aqui, né? Porque não dá para confiar, gente. Tem que estar preparado a qualquer situação que possa acontecer na sua cidade. Então, guarnição o tempo inteiro, já que a gente está em um território extremamente hostil, é de extrema importância para a gente. Mas os caras não querem fazer acordo comigo. Então, vai todo mundo morrer. Marcos Wolfhardt. Diga-me, Rogan! Bom, vai dar tempo deles recrutar algumas coisas aí na cidade deles. Porque eu não tive alcance para atacar e eu achei que eu tinha. Mas foi muito sem querer eu ter... Conseguido fazer a missão dela. Quero entender por que aparecem essas facções aqui. Não sei se são do barulho do vórtice. Começou a aparecer para mim depois da DLC. Ih, agora chegou um capitão do Império. Caraca, tá vindo um monte de gente, mano. Apoio das Forças Armadas. Templo de Tlenkan. Complexo Militar do Império é uma criatura estranha, sem exército centralizado e permanente. Os grafes deleitores controlam os próprios soldados. Ainda assim, os capitães deles podem favorecer um líder ao outro. No caso deste capitão, ele declarou publicamente suporte a você. Ok, muito obrigado capitão. Seus serviços definitivamente serão bem utilizados. Aqui tem um camaleão assassino que eles tentaram trazer, sei lá, para fazer alguma coisa contra a minha pessoa, né? Mas não tiveram muito êxito. Vou pegar o já instalado de fora aqui, né? Não vou deixar essa chance passar. Estraga planos. Um plano nem sempre é o bastante. Às vezes você precisa de discernimento. Outras vezes de clara evidência. Mas a força bruta sempre será necessária. Conquistou vitória sobre os homens lagartos várias vezes. Liderança mais três em lutar contra os homens lagartos. Muito bom. Qualquer liderança em lutar contra os homens lagartos eu estou aceitando. Tá, mais munição e dano de projetos para os nossos arqueiros aí. Estricamente necessário. Vamos tentar construir aqui uma torre de cerco para auxiliar nessa batalha aqui. Se eles não deixarem eu construir e quiser atacar em capa aberta é até melhor, porque eu tenho um monte de arqueiro e cavalaria para isso. Mais três turnos para poder melhorar a minha cidade aqui, né? Pior que só tem a coluna do novo mundo que possa gostar de mim nessa região, né? E eles estão difíceis de fazer um acordo. Nunca! É, Marco Colombo, você tá demais, hein, mano? Engage os inimigos! Acredito que meu próximo inimigo tenha que ser os orcs para pegar a província inteira. Se bem que os orcs tem muita cidade, né? Acho que eu vou ter que ir para cima dos amotinados. Porque aí eu já faço a missão lá do inquisidor. Porque como eu já vou... Me sugeriram colocar todos os... Na tratada de pátria, parece. Me sugeriram colocar todos os heróis no mesmo exército do Marcos, no caso, né? É... Eu não quero colocar o capitão no exército dele. Talvez no começo da campanha eu até coloque, enquanto eu não tenho os outros, mas... Como eu já vou ter muito herói, então... Colocar o capitão junto fica difícil. Senão fica um exército só de herói, né? E todos os heróis de level alto fica extremamente roubado. Não tem nem graça lutar quando você só tem herói. É só você mandar todo mundo atacar e não precisa ficar olhando a batalha. A migração. Chegaram muitos refugiados na nossa fronteira. Requisitando proteção contra as grandes ameaças externas. Vamos deixá-los aderir a cara do território ou iremos impulsá-los? Pô, a minha ordem pública já tá uma maravilha, né, velho? Então... Desaparece aí porque não tem condições. Beleza, aqui já tem uma guarnição melhorzinha. Bom, já terminou de conseguir minha torre, né? Então vamos lá incomodar os homens lagartas aqui e terminar de matar essa facção. Ura-Ara. Que nome, hein? Ok. Vai ser uma batalha basicamente de tiro ao alvo, né? Mesmo usando uma batalha de cerco. O que a minha infantaria vai com certeza perder aqui na muralha. Então... Não dá pra esperar muita coisa. Sai daí vocês dois. Vou até colocar a Kalara aqui na torre. Acho que seria bom colocar o Marcos também, já que... Mesmo ele não sendo muito bom em corpo a corpo, em muralha por seu lugar apertado ele pode ser que seja bem útil. Os arqueiros fiquem aqui. Cavalarias fiquem aqui atrás. Vocês provavelmente não vão ser nem utilizados nessa batalha porque... Realmente não tem como. Sim, general! E é isso. Começa. Vem pra cá vocês. Vem aqui um grupo espadachinhos no meio. E os arqueiros... Mais ou menos aqui. Eu acho que vocês vão alcançar eles. Como é que eu alcanço essa galera aqui? Ih, muito pequeno. Pra vocês ficarem aqui já pra... Subir na torre assim que ela chegar ali. Vai andando pra eles... Comandarem os arqueiros. Ela inclusive deve ser mais forte que ele. Deixa eu ver. O dano de projetos dele é maior. Ela tem munição mágica, ele não. Ataque corpo a corpo é igual. Defesa corpo a corpo dele é 4 maior. E a força de arma dele é um pouquinho maior também. Mas tipo, pra eles bichos eles são ameaça média. Pra ela é ameaça fraca. Então pra mim ele é mais forte. Ele é caminhando... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tem um caminhão... Tocou o telefone... Uma loucura. Bom... Se for pra alguém ficar tomando tiro da toa eu quero que sejam os pistoleiros. Tem algum monstro que a gente possa derrubar aqui nessa... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Pobre Salamander... Odeio ter que fazer isso mas... Infelizmente a campanha me obriga. E aí... 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 A estação não está muito perigosa... Não... Então você é o alcance que pega aquela habilidade do Marcos... Isso é para todo o mapa? Porque por exemplo... Não está pegando essa galera aqui... Tá mirando os guerreiros sauros ali embaixo... Embaixo Cadê a Elfa? Os BST já estão subindo aqui, daqui a pouco vou posicionar eles e começar a atirar na galera que está lá em baixo Acho que já dá, os Calangos estão fugindo Então por enquanto fiquem aqui, senhores Sobe aqui para ajudar a brigar com eles Caçadores Atira São tudo Calangos Meus Sauros estão mais lá atrás Cadê meu outro grupo de besteiros? Está aqui já Vamos posicionar aí Quebrar o portão Não sei se vai ser muito útil, mas vou tentar Se conseguir talvez deixe para fazer umas manobras lá dentro, flanqueando eles Atirem aquela galera ali Mais Calangos aproximando aqui Por favor não saia da formação de arqueiros que eu pedi para vocês ficarem Senão vocês vão morrer Calangos 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 Arqueiros, se eu conseguir clicar aqui, eu posiciono vocês, se eu não conseguir fica difícil. Ah, deixa eu clicar aqui. Eu venho tacar vocês aqui, vocês estão me atrapalhando aqui pra colocar meus arqueiros. Aí, aqui. Eita de novo, vai lá. Não vai dar certo, bate aí no Sauros mesmo. Tá, já temos aí alguns grupos de arqueiros posicionados e prontos pra tirar lá embaixo. Por enquanto não tem mais espaço pra colocar aqui, então é só esperar aí a gente empurrar mais fontaria deles. Mas aqui já estão tomando já. Essa cidade aqui vai virar só... ...Spolios. Uma coisa que eu tenho que admitir, a música de luta do Império é muito boa. Ah, pode ficar aqui vocês agora também. Vamos ver quanto tempo demora até o Nakai ficar puto e vir atrás da gente na campanha, eita pô, o carinha caiu aqui em, escorregou lá mano, foda velho, os caras passam sabão aí pra limpar a construção, fica escorregando velho. Mas daqui a pouco eles vão fugir, eles estão apanhando bem, só precisava que viesse mais grupos ali pra tomar flecha, mas daqui a pouco eles vão fugir. Dá até pra você atirar aqui atrás deles, se eu não estou enganado dá pra fazer isso na muralha, sem que bugue muito. Vamos ver, vamos ver, tem uma galera até atirando aqui. Ele só fica meio torto aqui no posicionamento, mas funciona. Inclusive tem um grupo de arqueiros aqui que não deveria estar por aqui. Tem um grupo de sauras aqui, por isso está difícil expulsar essa galera. Como é que está aí o portão? 96? Deixa eu ver pra onde que eu posso ir depois disso aqui quebrar. Aposto que as pistoleiras incomodam o general deles. Eu passo pra cá agora. Então vocês começaram a apanhar um pouquinho. Quanto menos vezes vocês perderam melhor. Beleza, eu estou enganando o general deles. Vem pra cá agora. Temos um grupo ali de calangos. Vocês vêm pra cá. É o seguinte, descem aqui vocês. Se eles não vêm até as flechas, as flechas vão até eles. E aí vocês vêm aqui, Merece Sauros com lança Ligando! Puxa a torre! Vem cálmaras! Feito! Nós somos Sigmãs! Você pode morrer quando se derrubar as ruas! Nós somos os inimigos! Correram aqui, demorou mas foi. Pistoleiros vêm pra cá, eu já passei mais de uma hora de vídeo, esqueci o timer aqui uma hora, pausado, então peço desculpas se o vídeo ficar muito grande, tá gente? Mas o primeiro vídeo é especial, então ele pode ficar grande sim, foi isso que ela disse. Vem perseguir essa galera aqui, vem pra cá vocês. O general aí morreu, né? E agora acabou, o general morreu se vocês não querem lutar. É gente, estão tirando flecha do general ainda velho, já morreu mano. Começaram a vacilar, acabou. Mais uma cidade de tempo pra nossa conta. Só vamos ver aqui a investida da cavalaria, né? Não teria chance de ter muitas dessa vez, só na última batalha que foi bonita as investidas. Mas começar Cavaleiros do Império aqui pra brigar com os homens lagartos foi essencial pras nossas vitórias. Uma bela pirâmide ao fundo ali, uma pirâmide com uma pirâmide no topo, quem nunca viu uma dessa né? Muito bom. Ok, não vou subjugar eles nem ferrando, pilhar acho que também não vai me ajudar muito. Eu vou tentar manter, vou ocupar. Embora o restante da província seja dos orcs aqui, o que vai tornar mais complicado. Nossa cidade tá aumentando de novo. Facção Disturidate Lanxla. A nível 2 já posso pegar Guarnição aqui, né? Então vou postar um negócio de crescimento. Para tentar e deixar essa cidade forte aqui, pelo menos para ficar sem uma posição defensiva pra mim caso aconteça alguma coisa. Olho de Kernels. O senhor observa o inimigo abençoando suas tropas com espírito de Kernels e a vontade de ver os inimigos destruídos. Mais 10% de dano de projéteis. Perfeito. Só vai vir um bônus roubado pra gente, aparentemente. O exército tá aqui no barragem doente, né? Vamos mandar o capitão aqui pra dar uma verificada pra mim. E vou tentar mais uma vez antes de iniciar essa parte aqui. Por que que eu tô enganando com toda essa galera aqui? Eu acho que não sei se são rebeliões. Eu tô bem confuso nesse negócio. Por que não aparecem essas facções? E tipo, parece que só funciona pra mim quando elas declaram guerra. Sei lá, homens lagarto tá em guerra com umas facções? Eu não tô entendendo nada, velho. A cada DLC a gente dá uma bugada a mais. Se alguém sabe alguma coisa por que que tá aparecendo essas facções agora, me diga. Eu achava que era aquele negócio do Vortex, mas aparentemente não é porque não tem ninguém fazendo nada pra ir pro Vortex aqui. Então, não sei se são rebeliões. Acho que é rebelião. Só passar esse turno aqui pra gente encerrar e começar o próximo com movimentação, né? E aí E aí E aí E aí Opa! Revoltos no Império. Os recentes aumentos de impostos causaram algumas revoltas por todo o Império. Esse aumento servirá para custear sua expedição e as coronas do novo mundo. Mas também está causando uma grave crise financeira para o povo. Ainda não há nenhum risco iminente de revoltas. Porém, os eleitores de Winsland, Rochland e Norgeland estão pedindo que você apoie as propostas que cada um deles criou para resolver esse conflito político. Qual sugestão você irá apoiar? Nações militares, sublimentos desviados. E, rapaz, espalhar propaganda, aumentar imediatamente o nível de hostilidade, agraciação de Norgeland e reduzir impostos. Percorrenta de portos e agraciação de Rochland. Eu acho que o melhor mesmo é aumentar a hostilidade aqui. Minha hostilidade já está bem alta, meus amigos. O inimigo está de velas bem forte. Será que a todos os inimigos é só o Homem Lagarto? Porque se for todos os inimigos aí é um problema. Agora, se for só os Homem Lagarto, ok. Então, sei lá. Apareceu a missão do arco, mas eu não vou ler essa parte que eu não vou fazer agora. E se chegar no máximo vai ficar... Não estou entendendo nada, na verdade. Ah, é. Conforme for aumentando aqui vai ganhar os primeiros melhores. E libera algumas construções novas. Ok. Bom, gente. Eu vou encerrar essa parte por aqui porque o vídeo já está com mais de uma hora, como eu disse. Então, peço até desculpas por ter passado de uma hora. Não é a minha intenção. Então, se você gostou dessa primeira parte da campanha do Marcos. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos. Se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito por algum motivo. Que vamos chegar em mil inscritos esse ano, eu acredito. E conto com a ajuda de vocês para isso. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Marcos Ulfhart. Aqui no canal do Zang. Até a próxima e falou.